Ficamos em baixa cada vez que a gente encontra e briga Você me irrita e me deixa louco de tanto ciúme É uma frescura por qualquer coisinha, você boda a saia Dá uma de doida e manda que eu saia, depois vem chorando pedindo perdão Se eu fosse você, mudaria o jogo que é que está vendo Desse jeito nosso amor está morrendo, não dou mais um mês pra ele se acabar Se eu fosse você, ao invés de pedra me atirava flores Você pode ter um milhão de amores, mas igual ao meu você não vai achar Eu me comprometo em lhe fazer feliz, posso até jurar Se você parar com esse seu ciúme, louco e doentinho Eu já não suporto a inconsequência desse amor bandido E amo demais, mas estou decidido, sair de uma vez pra nunca mais voltar Se eu fosse você, mudaria o jogo que é que está vendo Desse jeito nosso amor está morrendo, não dou mais um mês pra ele se acabar Se eu fosse você, mudaria o jogo que é que está vendo Desse jeito nosso amor está morrendo, não dou mais um mês pra nunca mais Se eu fosse você, mudaria o jogo que é que está vendo Se eu fosse você, mudaria o jogo que é que está vendo Se eu fosse você, mudaria o jogo que é que está vendo